Música Música Estou tudo aqui no meu ponto final, mas tudo sempre de linha Eu com essa linha que me cozo e faço esparrinha Pois tu não sou o meu ego, eu que te fiz rainha Despreza-me e franquece, eu quero que sou minha Sim, estás armada e viva, queres ter boneco Ela é tão falso que podia ser um teto A verdade é clua, que não rouba Ela é de gato nua, quero vestida de noiva Vais a ser inteligente, só o que és quando ele faz suplente Teu amor me põe duro, desistente Mas é dinheiro que custas na hora de casa dele Tu tá morrendo, não vives quem te quer bem Na zona tudo que cai vem, quem fizer é tudo que é teu for só meu Tudo bem, teu falso desprezo me eleva a dor A fusta continua dentro, um boi na tua história Estás ansiedade, estás ansiedade Quando eu tenho que estar aqui, estás ansiedade Mas como ele é dele, as costas vai brigar Não há pena poder e vou me calar Estás ansiedade, estás ansiedade Estás ansiedade, estás ansiedade Levar pouco a fenda mais Estás ansiedade, estás ansiedade Quando eu tenho que estar aqui, estás ansiedade Mas como ele é dele, as costas vai brigar Estás ansiedade, estás ansiedade Estás ansiedade, estás ansiedade Estás ansiedade, estás ansiedade Estás ansiedade, estás ansiedade Dissais que tu te amou te separaste Não existe, né, ou contaste a verdade É junto com a minha cara brincaste A primeira vez, eu vou te dar Depois de me usá-te Pega tudo E viver juntos Era destruído No próprio futuro Tiro trato no escuro Lamento mas a solo Que de mim tu fizeste um bom uso E estás ansiedade, estás ansiedade E estás ansiedade, estás ansiedade Toda a gostar E estás ansiedade Estás correndo E as costas foi brigar Vou arrepender na p... E vou não calar E estás ansiedade, estás ansiedade Só que tu leva no café da mar E você sabe que tu te sabe amar A tua escada quando vem e te deixar E estás ansiedade, estás ansiedade Tchau, tchau. Tchau, tchau.